E atenção, minha gente, está terminando o prazo para declarar o Imposto de Renda. É só até o dia 31 agora. Até o momento, a Receita Federal já recebeu mais de 26 milhões de declarações. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Jorge Martins, que é auditor da Receita Federal. Jorge, bom dia, obrigado pela sua participação. Como é que está a situação aqui em Goiás? Tem muita gente ainda deixando para a última hora? Tem sim, Marcelo. Bom dia, bom dia a todos. Nós temos até esse momento, em Goiás, em torno de 913 mil declarações foram entregues. A expectativa é que 1 milhão e 80 mil declarações sejam entregues. Quer dizer, já temos aí quase 200 mil declarações ainda, 160 mil declarações por serem entregues em Goiás. Esse prazo que encerra dia 31, ele foi prorrogado. Na verdade, já deveria ter terminado o prazo para declaração do Imposto de Renda. Aí houve uma prorrogação até o dia 31 agora de maio. Existe a possibilidade de uma nova prorrogação ou não? É o prazo final e pronto? Não, esse é o prazo final. Realmente, as pessoas não devem confiar de forma alguma na possibilidade de prorrogar. Até mesmo porque o número de declarações que se falta por serem entregues está melhor do que nos anos anteriores. Por exemplo, nós temos aí em torno de 15% das declarações por serem entregues. Então, está dentro da normalidade. Agora, é bom que as pessoas atentem para o seguinte. Agora, nós temos também a concorrência de declarações de pessoas jurídicas, que são entregues agora também no mês de maio. E, principalmente, aquelas pessoas que utilizam as declarações dos contadores, é bom eles não deixarem para a última hora, porque os contadores estão bastante apertados justamente porque tem as declarações das pessoas jurídicas também para ser feitas. E os contadores têm nos reclamado, não é uma reclamação, mas nos avisado que o tempo de preenchimento da declaração está um pouco maior em virtude do grande número de pessoas que estão utilizando, que utilizaram no ano passado, a questão das aplicações no mercado de ações. E isso deixa a declaração um pouco mais trabalhosa de preencher. Existe algum risco de ter alguma falha no sistema, algum problema para quem deixa de última hora? Sim, há sempre a possibilidade. Nós temos ainda em torno de 5, mais de 5 milhões de brasileiros por entregar a declaração. E o sistema, embora seja bastante ágil, bastante preparado, está muito bem preparado, pode acontecer um congestionamento nas últimas horas. E falando agora em restituição, Jorge, inclusive foi divulgado o primeiro lote da restituição do imposto de renda. Quem deixa para a última hora e tem direito à restituição, só vai receber lá no final? A ordem das entregas das declarações é a mesma ordem das restituições. Então, aquelas pessoas que deixam para a última hora devem receber nos últimos lotes. Lembrando que no primeiro lote devem estar contemplados as pessoas que têm mais de 60 anos, né? E também aquelas pessoas que têm alguma moléstia grave, alguma doença física e mental. Nesse caso, o titular ou o dependente que marcou a situação na declaração tem prioridade. Além disso, os professores também têm prioridade na restituição. Para quem quer fazer a declaração sem a ajuda de um contador, como é que faz? Bom, o contribuinte que tem um conhecimento razoável de informática e do imposto de renda, ele consegue fazer a declaração. Ela é autoexplicativa, ele baixa o programa do imposto de renda. O IRPF 2022 no seu computador preenche a declaração. Inclusive, se ele tiver acesso à conta GOV-PR nos níveis ouro e prata, ele pode até importar uma declaração pré-preenchida que vem com em torno de 90%, 80% a 90% já pronta. Basta ele, então, terminar a declaração e enviar para a Receita Federal. Está aí, dia 31, então, é o último dia. Eu vou confessar, Jorge, ainda não fiz a entrega da minha declaração. Deixei para a última hora. Ano passado foi logo na primeira semana. Dessa vez agora, deixei para a última hora, mas vou fazer hoje já. Um abraço, Jorge. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. Até amanhã.